Olá meu povo, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o Sérgio Araújo, apresento aqui o canal do MS para o Nordeste Como vocês podem ver ao fundo, hoje nós estamos aqui na praia de Maragogi Onde nós vamos apresentar aqui a praia de Maragogi para vocês, como vocês podem ver hoje eu estou de bike Vou fazer um conteúdo aí de bike, ok pessoal? Então nos acompanhem aí, espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo E acompanhem aí meu povo! Valeu! Então vamos seguindo aí meu povo, vou mostrar aqui a praia de Maragogi para vocês Aqui do nosso lado esquerdo, vai acontecer aqui um torneio de beat tênis, futebolzinho de areia aqui Olha aí pessoal animado, tudo isso aqui na praia de Maragogi Olha aí pessoal, então nos acompanhem aí meu povo, vamos que vamos Espero que o áudio esteja saindo Saindo beleza aí para vocês Está ventando bastante Hoje nós estamos fazendo aqui o nosso vídeo de bike Estamos aqui mostrando para vocês aqui a praia de Maragogi Aqui para vocês Então nos acompanhem aí meu povo, vamos que vamos Vamos chegar até a praia de Barra Grande E vamos seguindo por aqui Vamos ver como é que vai ficar esse vídeo aí Aqui a pouco vou mandar uns abraços aí Hoje eu tenho um abraço muito especial Aqui a pouco nós vamos estar mandando esse abraço especial aí Uma das pessoas mais importantes da minha vida Uma das né, são várias, mas essa aí é muito importante Aqui a pouco nós vamos falar sobre essa pessoa maravilhosa Vamos segue aí meu povo Vamos lá Olha aí Nós estamos sem estabilizador de imagem Espero que a imagem não esteja ficando muito tremida Mas nós não podemos deixar vocês sem o conteúdo É, acredito que o mês que vem Que o mês do mês que vem já está chegando o nosso gimbal novo Que é o nosso estabilizador de imagem As imagens ficarem melhor aí para vocês Então segue aí meu povo Vocês vão sentindo o áudio aí Um pouco do narrador aqui Meio fadigado Meio mal fisicamente Mas vamos aí Bora lá Vamos seguindo aí meu povo Essa é a praia de Maragogi Hoje está bem tranquila a praia Feriadão ontem O pessoal disse que veio muita gente ontem aqui E hoje está tranquilo né Muitas pessoas foram embora E hoje a praia aqui está assim Está olhando aí Vamos que vamos pessoal Vou deixar uma musiquinha aí ao fundo para vocês Para vocês ir curtindo as imagens Vamos lá meu povo Segue aí Música 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 Ali o garotinho soltando a pipa Olha aí que maravilha E aí Beleza Isso aí pessoal Olha aí Olha aqui como que O mar está ficando cada vez mais bonito Olha só que maravilha pessoal Que delícia É eu oro todos os dias Agradecendo a Deus Por nos proporcionar Essa vida que a gente está tendo E não precisa E não precisa ter Ter dinheiro não pessoal Para estar usufruindo De tudo isso aqui Tudo isso aqui é de graça É da natureza É nosso E aí é só o ser humano Preservar o local E cuidar da natureza Não é isso pessoal Olha aí que maravilha Que lugar espetacular Que maravilha Então vamos seguindo aí meu povo Logo ali na frente Eu vou Parar a bike E vou estar mandando Os abraços aí Para os amigos Que mandam Os recados para nós Vão ali nos comentários Nos nossos comentários E comenta nos nossos vídeos E aí nós vamos mandar Um abraço para esse pessoal Que sempre está Aqui participando Dos nossos Dos nossos conteúdos Então vamos lá meu povo Olha aí Chegar Logo ali na frente Tem uma estrutura Um cenário Onde as pessoas Vêm E tiram suas fotos De recordação Olha aí pessoal Estamos chegando lá Vamos dar uma paradinha ali E mostrar o cenário Para vocês Segue aí meu povo Olha aí Que maravilha Que delícia Olha só Que maravilha Que maravilha né pessoal Olha aí o cenário Aqui o pessoal Tomando banho Vou mostrar aqui Para vocês Um pouquinho Aqui do cenário Pessoal Mostrar essa estrutura Estrutura aqui Para vocês Aqui da praia De Bugalhau né Aí a próxima A próxima praia Já é Barra Grande Olha aqui Olha aqui Que estrutura bacana pessoal Para vocês Estarem Levando suas fotos E recordação Aqui da praia De Bugalhau Aqui fica Os fundos aqui Do pontal Do Maragogi Olha aí Que lugar legal Que lugar bacana Vamos aqui Conversar com O pessoal Vamos aqui Com a Rita Oi Rita Você é de onde Minha querida Sou de São Paulo Você é de São Paulo Estou aqui Com a vila Acessível Pela primeira vez Pela primeira vez Olha aí Que bagagem Está gostando Maceió É lindo Estou apaixonada Que maravilha Que você venha mais vezes Obrigada Virei com certeza Com certeza Valeu pessoal Então é isso pessoal Vamos continuar O nosso trajeto A nossa caminhada É longa ainda Então estou mostrando Um pouquinho aqui Da praia De Bugalhau Para vocês Então é isso pessoal Agradecendo aqui A dona Miriam Que é lá de São Paulo Que deu uma palhinha Para nós aqui No nosso canal E eu mandando Um abraço Para a dona Miriam E ao pessoal Lá de São Paulo Então nós vamos Aproveitar aqui Pessoal O local Que é bonito Um cenário Muito bonito Para mandar Alguns abraços Aqui Eu quero mandar Um abraço Para o Leandro Araújo Obrigado Leandro Araújo Lembrando que eu sou O Sérgio Araújo Também Obrigado Leandro Pela força aqui No canal Leandro Que todos os nossos vídeos Estão aqui comentando Dando uma força Para nós E também Mandar um abração Para o Jorge Adriana Eles estiveram Em Porto de Galinhas Em outubro E eles são lá De São Paulo Um abraço Meus queridos Jorge e Adriana Um abraço Para a Conceição Lá de Caruaru Ô Conceição Muito obrigado Pela força aqui No canal O Adriano Leite Que é meu conterrâneo Nasceu em Campo Grande E hoje está Está morando Lá em Bauru Não é isso? É isso né Adriano Adriano Leite Um abraço Meu irmão Hoje mora lá em Bauru Um abraço Pessoal de Bauru Leonardo Matias Leonardo Matias Que também Comenta Em todos os nossos vídeos Valeu E também Mandar um abração Para o André Dené Que é a Francisca André André Dené Que é a Francisca Que são lá da Alemanha Muito legal Fico muito contente Em saber Que os nossos vídeos Estão chegando Em outros países Para nós É uma satisfação imensa Muito obrigado pessoal Muito obrigado mesmo E agora Eu quero mandar um abraço todo especial Esse abraço especial mesmo É um abraço para minha filha Kelly Lá de Naviraí No Mato Grosso do Sul Que está fazendo Aniversário Que está fazendo aniversário Hoje Feliz aniversário Minha filha Que Deus te conceda Muita saúde Que essa data se repita Por muitos e muitos anos Minha filha Papai te ama Um abraço Você sabe Você pode contar com esse pai Aqui Para o que der e vier Ok minha filha Um abraço para você Meu amor Um abraço da sua mãe também Que sua mãe não se encontra Nesse momento Ela Ela Está lá na cidade de São José Mas Pessoal também A sua mamãe Sua irmã E seu sobrinho Também está mandando Um grande abraço Um grande beijo para você Amamos você minha querida Beijos Fica com Deus Então é isso pessoal Vamos lá Continuar a nossa caminhada Então é isso pessoal Nós vamos chegar Até o final Ali da praia de Bugalhau E está encerrando Esse vídeo para vocês Aí vocês aguardam O próximo vídeo Que será lá de Barra Grande E da praia de Antunes Ok Então agora eu vou mostrar Estou mostrando para vocês Aí a praia de Maragogi E a praia de Bugalhau E no próximo vídeo Vamos mostrar para vocês Provavelmente vamos É Colocar esse vídeo Para vocês Amanhã Provavelmente ao meio de meio Ou às 18h30 Ok pessoal Então nos acompanha aí Praia de Bugalhau Curte aí pessoal Essa água maravilhosa Essa praia linda Maravilhosa Vamos curtindo aí Meu povo Vocês merecem Cada esforço Que a gente faz aqui Para produzir O conteúdo Que vocês merecem Sem você Sem vocês Nós que produzimos Esses conteúdos Não somos ninguém Então só agradecimento A vocês Por tudo que vocês Vem nos ajudando Ao nosso canal Crescer cada dia mais Obrigado meu povo Bora lá Nos acompanha aí Vamos que vamos Mais uma musiquinha Vem pra vocês Uma musiquinha ao fundo Espero que vocês gostem também Do repertório aí Das músicas que a gente coloca Ao fundo aí pra vocês Então curte aí Olá Beleza 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. O Nordeste é maravilhoso. O Nordeste é lindo. O Nordeste é pura emoção. E aí, tudo bem? Maragogi, lugar para repetir. E aí, a frase bonita do rapaz ali, Maragogi, uma praia para refletir. Olha aí, legal. Vamos aí, meu povo. Segue aí. Estamos chegando aqui ao final da Praia de Burgalhau e vamos encerrar o vídeo de hoje aqui para vocês. Vamos acompanhando aí, pessoal. Vamos que vamos. O Jonatas é um herói. O Jonatas faz os seus conteúdos. 99% do conteúdo do Jonatas, ele faz aí pedalando com a bike. É fácil não, viu, pessoal? Não é fácil, não. Tem que respeitar o menino. O menino é fora de série. Ele é sensacional. Jonatas, que tem o canal aqui no YouTube. Jonatas Jon. Acompanha lá, meu povo. Olha aí, mais uma estrutura. Que bacana, né? Ao final aqui da Praia de Burgalhau. Olha aí. Pessoal aqui curtindo essa água maravilhosa, essa água deliciosa. Olha aí. Pessoal curtindo. Vamos que vamos, meu povo. Pessoal, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo aí, eu fazendo aqui de bike também. Se vocês estiverem gostando, a gente pode estar fazendo outros vídeos assim novamente. Ok, pessoal? Vocês vão lá no comentário e nos falem lá se vocês gostaram desse conteúdo. Primeiro, primeiro tem que me preparar fisicamente, né? Jesus! Eita, lasqueira! Bora que bora. Vamos que vamos. Isso aí. Vamos dar uma volta por aqui. Olha aí que coisa linda, que água maravilhosa. Eita! Vamos que vamos. Olha aí, pessoal. Que delícia. Opa! Eita, pessoal. Quase que eu levo um piala aqui. Mas deu certo. Quase, quase eu tinha que colocar mais um... Mas lá no final do vídeo, essa proeza, por pouco que eu não levei um tombo. Aqui no Nordeste o pessoal fala que levou uma queda, né? Por pouco não levei uma queda aí. Mas deu certo. Vamos embora. Vamos que vamos, meu povo. Uhul! Jesus! Ajuda esse velhinho. Pra ficar bem fisicamente. Ô, Jesus! Vamos! Vamos, Sérgio! Você consegue? Falta pouco. Eita! Deixa eu levantar a minha bike aqui. Ainda bem que a bike só pesa 10,5 kg, pessoal. Graças a Deus. Ah, vem aí. Ô! Vamos! Eita! Vamos lá. Espero que ali na frente eu consiga atravessar ali. O Jonatas conhece bem esse local aqui. Eu não conheço, não. Primeira vez que eu vim aqui, viu, pessoal? Vamos lá. Vamos chegar até ali. E encerrar esse vídeo de hoje aqui pra vocês. Tá suado, tá suado. Tá fácil, não. Mas vamos que vamos. Eita! Chegar até ali naquele barquinho. Parar ali pra tomar uma água. Aproveitar e tirar uma foto e postar lá no Instagram pra vocês. Acompanha lá, pessoal, nosso Instagram. Eu deixo a descrição do meu Instagram aí no começo do vídeo. Mas é muito fácil. É todo minúscula, né? Letra minúscula. Sergioara190. Ok, pessoal? É meu Instagram. Agora que... Faz uns dois meses pra cá que nós começamos a dar uma... Uma ênfase maior pro nosso Instagram. Então acompanha lá, pessoal. Nos acompanha lá. Ok? Será um prazer tê-los no nosso Instagram também. Vou encostar aqui, pessoal. Tomar uma aguinha. Vou dar um pause aqui. Assim que eu dar uma descansada, a gente finaliza esse vídeo. Então é isso, pessoal. É com essas imagens maravilhosas aqui da Praia de Bugalhau que nós vamos encerrando mais este vídeo aqui pra vocês. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, meu povo!